Galera, eu resolvi customizar esse Gengar que a X-Core Studio mandou aqui pra gente, foi feito numa impressora 3D, a X-Core Studio trabalha com impressões 3D, eles mandaram pra gente, pessoal, um Gengar e eu resolvi customizar, né, pintar aí com técnica Candy, a gente utilizou o roxo Candy, ficou incrível, pessoal. E antes que vocês falem, mas Paulo, o olho do Gengar é vermelho, eu sei que o olho do Gengar é vermelho, mas eu utilizo no meu quarto, pessoal, luz negra, né, que eu comprei lá na PH Importec. E galera, à noite tudo que é branco ilumina, né, então tá escuro, só que o branco fica refletindo, e eu deixei a boca e os olhos do Gengar branco exatamente por isso. Mas sinceramente eu tô pensando em pintar os olhos do Gengar de vermelho mesmo, tá, perder os olhos dele de noite, na hora que ele é bem escuro, mas deixar o original padrão. Mas, né, por enquanto tá branco pra refletir aí junto com a luz negra. E olha no sol, pessoal, como ficou incrível, né. Pra quem acompanha meu canal sabe que eu faço pinturas Candy em várias coisas, e ficou incrível. E no finalzinho do vídeo eu vou falar desse cotorno, né, que eu fiz aí no Gengar, que eu não gostei muito, eu tô pensando em tirar, mas vou explicar pra vocês porque ficou tão grosso. Eu deveria ter feito com uma caneta mais fininha, mas ao decorrer do vídeo a gente vai falando. Então bora pro vídeo na customização do Gengar. Bom, galera, se vocês comprarem o Gengar lá da X-Core Studio, ele não vai vir desse jeito, tá. Eu que tirei toda a tinta, todo o Prime, né, toda a massa corretora que o Gustavo passou aqui no Gengar. Quando vocês comprarem vai ser mais ou menos assim que ele vai vir, tá vendo? Ele vem muito, muito bonito, pessoal. É que eu queria pintar de Candy, né, eu queria utilizar o roxo Candy que eu já tenho faz tempo, e eu nunca utilizei em nenhum projeto. Eu tenho várias tintas Candy que eu tô pintando várias coisas, né, pro nosso canal cada vez crescer mais com customizações de PC. E eu resolvi experimentar o roxo Candy no Gengar, né, que já que o Gustavo mandou pra gente aqui, né, o pessoal lá da X-Core Studio, eu resolvi pintar com técnica Candy. Então eu tive que utilizar thinner, pessoal, uma estopinha com thinner ou um paninho com thinner, thinner automotivo mesmo, e esfregar, pessoal. Eu tive que esfregar, como o Gustavo, ele passa Prime, né, bem difícil de tirar, mas haja paciência e coragem, né. Eu perdi aí mais ou menos umas duas horas pra conseguir remover tudo, mas ficou lindo, tá. Mas vocês podem pedir pro Gustavo mandar só impressão sem dar Prime, sem pintar, que ele vende só o projeto, sabe, sem a pintura. Mas eu aconselho vocês comprarem lá na X-Core com a pintura porque o Gustavo um capricha, tá. Bom, depois de remover toda a tinta, né, porque veio já com Prime, já veio pintado, a gente vai lixar esse Gengar com uma lixa 600. Não tem tanto defeito só na parte de baixo mesmo, que tá um pouquinho defeituoso, vamos dizer assim, mas toda a parte do Gengar tá perfeito, então uma lixa 600 tá ótimo. Caso você compre, né, o Gengar de uma outra empresa, né, e ele tenha muitos isquinhos na impressora 3D, aí eu aconselho vocês a utilizarem uma lixa 320. Gente, como o defeito desse Gengar é só mais na parte de baixo, eu vou utilizar uma lixa 600 e depois eu venho com uma massa corretora, né. Calma aí que a gente vai fazer o passo a passo, seladora pra plástico, fundo Prime, vou fazer uma pintura como se fosse automotiva aqui mesmo. Então agora é lixar e deixar secar no sol aí pelo menos uns 10 minutinhos, porque como a gente vai aplicar seladora pra plástico, né, eu não quero que a peça esteja molhada. Isso aqui, pessoal, na garrafinha de Coca-Cola, é seladora pra plástico, a minha acabou, né, então eu tive que roubar um pouquinho aqui do meu pai, mas você encontra pra comprar no Mercado Livre em spray. Caso vocês queiram fazer aí no produto de vocês e não tem revólver, não tem nada disso, pode comprar seladora pra plástico em spray. Precisa passar, Paulo? Então, é legal, né, como o Gengar é uma peça que pode cair no chão, seu filho, seu vizinho, filho da sua vizinha, enfim, qualquer criança pode ter acesso ao seu Gengar, ele pode derrubar no chão, ele pode maiar no chão, ele pode raspar e sem uma seladora pra plástico, né, vai descascar. Mesmo esse plástico sendo diferente, né, que o plástico tradicional aí, que é um plástico específico pra impressão 3D, eu aconselho um selador pra plástico e depois o Prime. Mas caso você não tenha, né, não queira gastar a seladora pra plástico, pode aplicar o Prime direto, porque o Gustavo, ele aplicou o Prime direto e, galera, foi bem difícil de tirar, tá? Então, a gente passou a seladora pra plástico e agora a gente vai vir com o Prime. Eu vou utilizar a Prime automotivo, né, então eu vou utilizar esse DR1, que é uma marca barata que eu tô utilizando, mas vocês podem utilizar em spray também. Tem o Prime Universal em spray, que é R$14,90, você compra aí em casas de construções da sua cidade. E vocês aplicam, então, com o spray, pra facilitar, né, porque senão você vai precisar de revólver, compressor, essas coisas. Bom, se vocês quiserem passar a seladora pra plástico, ótimo, se vocês não quiserem, aplica o Prime direto. Mas, não aplica com uma camada muito grossa na primeira vez, tá, pessoal? O Prime, eu sei que ele é pra corrigir defeitos, mas são pequenos defeitos. E a galera esquece disso e acha que grandes defeitos, né, buracos, riscos, grossos, o Prime vai cobrir. Ele não cobre e quando você vai cada vez passando mais e mais e mais, ele vai melando. E aí, amigo, pra estragar a peça é um palito, então passa a primeira camada bem de leve, só pra dar aquela fumaciada. A segunda camada você já passa uma camada um pouco mais grossinha e numa terceira camada um pouquinho abaixo que da segunda. Então passa uma camada bem fininha na primeira, uma camada um pouquinho grossa na segunda e depois a terceira camada você passa fininha de novo, tá? Se vocês quiserem, se vocês quiserem, tuxar o dedo, toma cuidado, tá? Ainda mais se for no spray. No caso, eu fiz uma camada fininha e uma camada um pouquinho mais grossa e já ficou perfeito pra mim. Tá vendo? Aqui cobriu todo o Gengar, né? Só que ainda ficou os defeitos aparecendo, né? Lembrando, o Prime não é pra cobrir grandes defeitos e sim pequenos defeitos, pequenos risquinhos. Isso a gente vai utilizar a Combifiller, né? Uma massa rápida pra cobrir esses defeitos. Novamente, a gente precisa lixar o Prime, tá? Infelizmente o Prime automotivo, ele é ásperi, né? Se vocês utilizarem o Prime Spray, ele é liso. Então vocês podem eliminar aí de lixar o Prime. Eu aconselho lixar o Prime de qualquer forma, mas se for um Prime Spray, você pode até eliminar aí de lixar, né? Você já pode aplicar o Prime, passar a massa, lixar a massa e depois pintar. Ou deixar os defeitos também, tá? O meu Gengar, ele só tem um defeito na parte de baixo, tá bom? Na parte de cima, eles estão bons. Por mais que tenha os risquinhos na impressora, não estão feios. A parte de baixo tá mais feinho, então eu vou passar uma massinha na parte de baixo. Uma coisa que eu fiz cagada, né? Eu lixei demais, tá vendo? O próximo do olho, o próximo da boca e voltou a cor original ali do meu Gengar. Por quê? Porque eu sou chato, cara. Eu gosto que fique bem lixado. E aí acabou desbotando, né? Então eu vou ter que aplicar novamente um Prime. Mas se o de vocês não desbotar, né? Pode pintar direto. Essa massa que eu tô utilizando, pessoal, é a Combi Filler. Eu vou deixar todos os links do que vocês podem comprar em spray, em massa, assim, na descrição, tá? Então caso vocês comprem, caso vocês queiram fazer, né? Queiram comprar pra fazer, eu vou deixar tudo na descrição. O Prime em spray, a seladora em spray, a Combi Filler. E a tinta, teria que ser spray também, né? Você encontra cores metálicas em spray. Você tem roxo metálico em spray. Se você quiser utilizar aí a técnica Candy, aí vai precisar de um compressor, alumínio e tal. Mas eu vou deixar tudo na descrição, tá bom? E aí eu tô passando agora a Combi Filler nos defeitos que são mais visíveis no meu Gengar. Vocês podem utilizar a Combi Filler, que eu aconselho. É uma massa que seca extremamente rápida, mas é pra pequenos defeitos, né? Por mais que esse Gengar tenha um defeitinho na parte de baixo da barriga, a Combi Filler já vai dar conta aí de esconder. Mas vocês podem utilizar massa rápida, tá? Ou até mesmo massa plástica se o defeito for muito feio. Mas uma Combi Filler já vai ser o suficiente aí pra esconder os furinhos. A Combi Filler demora mais ou menos aí uns 10 minutos pra secar. Então esperem uns 10 minutos pra secar e aí a gente vai lixar mais uma vez. Vou utilizar de novo a lixa 600. Essa lixa 600 ela vai até o final. Vocês viram que é um pedacinho e eu utilizei até o final, né? Toda parte que eu lixei, né? Lixei o plástico, lixei o fundo, lixei o fundo com a Combi Filler e utilizei a mesma lixa. Então dá pra vocês utilizarem aí do começo ao fim. E galera, como eu falei pra vocês que eu desbotei, né? O olho e desbotei a boca, preciso aplicar o Prime novamente. Só que, já que eu vou ter que aplicar um Prime, eu vou utilizar o Branco Duco. Ou vocês podem até utilizar um Spray, né? Branco Fosco. Utiliza o Fosco. Por quê? O Fosco ele mostra defeitos. Então eu vou utilizar um Branco Duco, tá bom? Que ele seca extremamente rápido. Se vocês não tiverem, né? Compressor, tinta automotiva. Utiliza aí um Spray. Um Spray no caso... É... Fosco, tá bom? Um Preto Fosco, um Branco Fosco, um Amarelo Fosco. Seja uma cor fosca pra mostrar defeito. E aí caso vocês queiram corrigir esses defeitos, né? Você passa novamente a massa. E aí passando a massa, você lixa, passa de novo esse Spray ou a tinta, né? Pra ver se realmente vai ficar sem defeito. Mas é critério de vocês. Se vocês quiserem uma peça 100% sem nenhum defeitinho. Eu vou ser sincero pra vocês. Eu sou chato, né? Então eu vou tentar tirar o máximo possível de defeito. Então eu vou passar aqui o Branco Fosco, né? Se ficar algum defeito muito feio, eu vou lá e passo uma massinha lixa. E depois passo de novo, eu já pinto direto. Até poderia passar o Prime, mas eu prefiro o Branco Duco porque ele é um pouco mais grosso. Então ele vai conseguir cobrir mais rápido pequenos riscos, né? Caso fique um risco um pouquinho mais abertinho, o Prime não consegue esconder. Bom, aí é com vocês. Vocês podem aplicar o Prime ou vocês podem aplicar aí o Branco Duco ou o Spray Branco Fosco, tá bom? Ou Preto Fosco. Como vamos pintar com técnica candy, né, pessoal? A base tem que ser alumínio. Eu tava utilizando o alumínio base 2003, né? Que é o alumínio graúdo. Pras canecas que eu fiz aqui no canal, eu sempre utilizei o alumínio graúdo. Mas dessa vez eu vou pegar o alumínio 2008. Por quê? O 2008. Porque ele é um pouquinho menos graúdo. Como o Gengar é uma peça mais lisa, eu acho que o graúdo vai ficar com muito granulado, sabe? Então eu vou utilizar o alumínio 2008, base alumínio 2008, que é o graúdo fino, pra não ficar tanto granulado, né? Ficar mais lisinho. E ficou muito bonito, pessoal. Ficou muito bonito mesmo. Espera secar uns 5 minutinhos enquanto a gente prepara agora o verniz. Galera, esse tipo de pintura, pintura quente, é uma base de alumínio e um verniz mesmo, o verniz vitral, né? No caso que a gente vai colorir o verniz por cima. É uma técnica um pouco mais chata de fazer mesmo. Mas se você tá aqui pra aprender a fazer a pintura quente, você vai utilizar o verniz automotivo, pode ser a marca que vocês quiserem. É 5 por 1. 5 de verniz e 1 de catalisador. Vocês viram que eu coloquei 10 colherzinhas de base, né? E 2 colherzinhas de catalisador. E agora eu vou entrar com o vitral, né? Que seria a tinta quente. Na verdade seria verniz vitral, né? Pigmento quente. E a gente comprou roxo, tá? Eu já tenho roxo aqui já faz um tempo pra testar. Eu tenho laranja, eu tenho várias cores pra testar, não fui testando ainda. Coloquei alguns pingos, né? Porque é uma marca que eu não tinha trabalhado ainda. Fica a mesma coisa que a outra, então vou colocar uma colher também. Eu geralmente faço 5 de base, 1 de catalisador e 1 de candy, né? 1 da cor candy que eu quero. Eu sempre coloco uma porção da mesma que eu vou utilizar de catalisador. Então é 5 de base, 1 de catalisador e 1 também de candy, né? Lembrando que é o scoop, né? A colher, scoop, qualquer medida que você vai utilizar. Galera, verniz é chato pra caramba pra aplicar se vocês não tiverem aí a noção, né? Você escorre muito fácil. Então a primeira camada é fumaciado, tá vendo? E o duro, cara, que a primeira camada ele ficou um roxinho fraquinho, mas ficou muito bonito. E aí ficou tão bonito que o mosquitinho sentou. Ai, mosquitinho, cara, eu odeio, né? Eu não tenho uma cabine de pintura, né? Então eu faço ali, próximo do muro ali, que é um lugar que eu posso pintar. É o único lugar que eu tenho aqui, tá, pessoal? E aí pegou o mosquitinho. Dois mosquitinhos, na verdade. Pegou o mosquitinho no braço também do Ganger, que esse eu não consegui tirar. Então ficou uma bolinha assim, mas se eu fosse tirar eu teria que pintar tudo de novo, né? E eu, como eu tava falando, o verniz é meio chato de vocês passarem que eles correm. Então passa a primeira camada fininha e a segunda camada intermediária. E pra mim, duas camadas já foi o suficiente. Olha isso. Olha isso no sol, pessoal. Isso é pintura que eles fazem nos aros de moto, né? E algumas peças de moto. Ficou perfeito, cara. Ficou muito lindo mesmo. Infelizmente eu gravo com o meu celular, né, pessoal? Então eu perdi a gravação que eu tava empapelando o meu Ganger. E perdi a parte que eu tava pintando, né? Eu utilizei aquele spray fosco. Lembra aquele spray que eu mostrei, tinta fosca? Então eu papelei ali pra só ficar o sorriso do Ganger e os olhos do Ganger. E passei, passei no caso, o spray branco fosco. Mas vocês podem comprar, sabe aqueles corretivos? Só que em canetinha? Então vocês podem comprar aquele corretivo em canetinha e ir pintando. Aquele cobre. Ou então vocês utilizarem caneta. Tá vendo? Escrever em CD. Da cor que vocês quiserem. Bom, ela cobre muito bem a tinta automotiva. Bom, como eu falei pra vocês, os olhos do meu Ganger vai ficar branco. E eu vou deixar então essa parte de dentro vermelho. E aqui tá. Pra mim tava bom. Só que eu falei pra vocês que eu sou chato, né? Então o sorriso do Ganger ficou um tequezinho torto. Daí eu falei assim, cara, e se eu fizer um contorno? Se eu fizer um contorno, vai sumir assim um pouquinho torto e vai ficar topzera. E não tem como eu empapelar e pintar de novo que não vai dar. É torto porque é lugar ruim mesmo de empapelar e pintar. Só que eu utilizei uma caneta de escrever em CD muito grossa, né? Então ficou puta beição. E eu não sou um cara muito habilidoso pra desenhar, pra pintar. Aí faltou o Julio Play. Ela não é Julio Play. Porque ele é desenhista, né? Então, o que eu devia ter feito? Comprar daquela caneta que também é de escrever em CD, só que com ponta fininha, né? Não essa ponta grossa. Mas, galera, sinceramente eu gostei, tá? Se tivesse sido com uma pontinha fina, topzera. Mas como foi uma ponta um pouco mais grossa, então você vê que ficou preto, sabe? Mas mesmo assim, pra mim ficou perfeitão. Fiquei muito feliz com o resultado final. Lógico que não ficou perfeito, que foi a minha primeira peça, né? Que eu fiz aí pintura candy e personalização. E a gente vai agora comprar um Snorlax da X-Core Studio, né? E, galera, a impressão deles são perfeita, tá? Então fica ligado aí na X-Core Studio. Vou deixar o link do Instagram deles aí pra vocês acompanharem. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui, falou e até mais. Agora colar lá embaixo do nicho do Mario. Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho